Estamos mudando, estamos crescendo, ganhando almas para a glória de Deus. Vamos precisar de ajuda de novo. Vocês que nos ajudaram para melhorar nosso primeiro templo, vamos precisar de ajuda novamente. Vamos precisar de tinta, argamassa, cerâmica, piso, púlpito, ventilador, acondicionado, pixi para ajudar na construção, na mão de obra. Então, semeie nessa obra. Semeie nessa obra que você vai colher, 100 por 1, em nome de Jesus. Amém? Oi! Ah, é, eu vou botar aqui. Caixa de som, vamos precisar de caixa de som, de microfone. Segunda fase, segunda fase da Mara. Nove meses, o primeiro templo, já não cabe mais ninguém. Agora estamos indo para o segundo templo. Por um período ainda, né? Não é definitivo. Não é definitivo. E depois daqui a gente vai para o nosso próprio nome de Jesus Cristo. Contribua, ajude-nos a crescer e ganhar almas. Ajude essa obra. Depois a gente volta com mais vídeos, tá bom?